Agora, Willi, fala aí uma última coisa pro pessoal aqui, que nós vamos fazer aquela aqui, eu quero que todo mundo tentando com a gente, que isso vai pro Brasil inteiro, tá? Pro mundo inteiro, vocês, ok? Eu quero mandar um beijo pra aquele cara ali, ó. O homem da minha vida, Matheus, meu filho, esse filho, olha o teu menino desse cara aqui. Esse cara é meu, é o meu Elvis, é o homem da minha vida, meu filho, Matheus, obrigado, já tá crescendo. Sabia que era o meu filho? Ah, é o meu. Prazer, é. Eu fiquei com o filho, né? Esse é um filho muito familiar, né, querido? Cadê meu filho aí? Meu filho tá aí. Beleza, filhão. Vamos lá, filho, Matheus, também tá aqui. Vamos lá, então! Você! Tá tímido! Só você, Jô! É o fim da aventura humana na terra. Lindo! Lindo! Amém. 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 Amém.